E aí 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 Não vou colocar 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 Não sou bandido Não sou bandido Não sou bandido Não sou bandido Olha aqui Não sou bandido Eu não sou bandido Não vou lutar, não vou lutar na cabeça, não sou bandido, não sou bandido eu, não sou bandido, vocês me pegaram aqui e me batendo lá, não sou bandido vocês, eu não sou bandido eu, não sou bandido eu. não vai não vai não vai não vai aí não vai ficar aí não vai ficar aí não vai ficar aí você me bateram vocês você me bateram você me bateram você me bateram aí ninguém bandido aqui você tá me batendo aqui não eu sou cidadão de bem eu trabalho pago mais imposto eu pago mais imposto eu pago eu aqui na sua cara para mais imposto quer um rapaz de bem cidadão de bem e tu me desagatado eu tô nisso eu tô lhe falando eu tô te agatando aqui ó até que o vídeo aqui não tô desagatando eu sou eu sou cidadão de bem eu que eu tô falando de bem eu sou cidadão de bem você tá meeaçando você tá meiaçando você tá sou cidadão de bem o rapaz me conhece rapaz me conhece aí meu rapaz me conhece ali sou cidadão de bem ali meu vizinho ele me conhece depois é me conhece ali sou Eu sou um cidadão de bem, um cidadão de bem, ele me conhece, ele me mexeu com uma rapaz pra mim, me mandando tomar na cabeça, me respeite, eu não sou bandido não rapaz, me respeite, tá aqui a ocorrência aqui, já foi a ocorrência pra vocês lá, que vocês andam agredindo o pessoal por aí rapaz, me pegaram lá na vida, me deram porrada lá, me agrediram lá, me bateram lá na vida, me deram porrada lá, eu não sou bandido não rapaz, não deu nada pra você não ver, foi eu, não sou, vou divulgar esse vídeo de vocês aqui, a agredir da população rapaz, pois é, eu sei disso, fala de novo aí, eu sei disso, é por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza, é por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza, é por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza, nós estamos procurando nosso direito, amanhã vai estar lá com a jurisprudência, 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 amanhã vai estar lá com a jurispr aqui vocês você tá meiaçando aí você tá já foi espancado lá você tá aqui ó a ocorrência que eu registrei a corrente aqui rapaz tá aqui ó que eu registrei aqui você depois eu já atuava uma organização que me pegou na covilha me bateu lá me espancou lá por causa da nossa manifestação da fortaleza aqui aí vocês vocês querem vocês querem espancar a gente eu sou cidadão de bem rapaz não tem nada eu não devo nada para a polícia não devo nada eu não quero dar uma mulher não que eu vou virar lá que essa arma vem a mão para mim seja homem lá que essa arma vem a mão para mim seja homem você não é homem então convite tu sobre o tipo de descontratado dessa farda seja homem rapaz seja homem o rapaz o cara meu vizinho cara sabe que eu sou bandido aí o cara sabe que eu sou que eu sou bandido aí daqui a ocorrência que eu resisti aqui lá na do lado porque é por causa disso da manifestação que você agora tu falou acabou de falar aí vocês querem pegar vocês querem me pegar por causa da manifestação que eu faço é é é é direito nosso manifestação direito nosso de gozada por isso que eu quero me pegar se a minha mãe ia passar mal eu falo você você eu falo você tá me ameaçando vocês aí vai mano faz o que tu me entende lá me atira atira em mim né vocês são mano de covarde vocês são atira em mim vocês querem o seu pezinho para fazer isso com a população rapaz é agredir a população amanhã de manhã eu tô lá com a gente não se preocupa não que eu vou estar lá amanhã vai aparecer lá amanhã que eu eu vou estar lá vamos lá